Olá, bom dia para você. Interrompemos a programação e vamos direto ao Ministério da Saúde com mais informações sobre a compra de vacinas de combate ao coronavírus. Acompanhe com a gente. Bom dia. Nota de esclarecimento. Sobre a reunião de ontem, realizada no Ministério da Saúde, por meio de videoconferência com os governadores de Estado, esclarece-se o seguinte. Houve uma interpretação equivocada da fala do Ministro da Saúde. Em momento algum, a vacina foi aprovada pela pasta, pois qualquer vacina depende de análise técnica e aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Depende também da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED, e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC. Destaca-se que o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, tem enviado esforços na direção de proteger a população por intermédio de várias ações, como a adesão na iniciativa COVAX Facility, com opção de compra de vacinas, e o contrato de encomenda tecnológica AstraZeneca Oxford, com insumos estrangeiros em um primeiro momento, para o escalonamento de 100,4 milhões de doses, e a transferência tecnológica para a produção própria de insumos. O que possibilitará que a Fiocruz produza mais 110 milhões de doses de vacina no segundo semestre de 2021. Não houve qualquer compromisso com o governo do Estado de São Paulo ou seu governador, no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante, por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações, PNI. Mais uma iniciativa para tentar proporcionar vacinas seguras e eficazes para a nossa população, neste caso, com uma vacina brasileira, caso fiquem disponíveis antes das outras possibilidades citadas. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. A premissa para aquisição de qualquer vacina, prima pela segurança, eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatória. Está aí, portanto, nós acompanhamos ao vivo, direto do Ministério da Saúde, A leitura de uma nota de esclarecimento pelo secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, trazendo informações sobre a vacina Coronavac. O Ministério esclarece que qualquer vacina só será autorizada e produzida e distribuída à população brasileira após a aprovação pela Anvisa, que é responsável pelos testes. Mais informações sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Até mais. Legenda Adriana Zanotto